Fala, Fogão! Com a partida diante do Sampaio Correia se aproximando, a lateral esquerda do Botafogo segue dando o que falar. Primeiro por conta da negociação sem pena em cabeça do PV com o Internacional, e segundo porque o Botafogo comunicou que Rafael Carioca está fora dos planos. E já já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que vale destacar é que o Conselho Fiscal do Botafogo pediu investigação aos ex-dirigentes desconfiando de que o rombo de 2020 é ainda maior do que foi divulgado em balanço. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, sua participação é essencial para a gente poder alcançar a marca dos 7 mil inscritos, e o botão de se inscrever está logo aqui abaixo do vídeo. Basta você clicar nele e depois do sininho que fica ao lado para ativar as notificações. Assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal, e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses. Além disso, eu quero aproveitar esse lance de vídeo para te convidar também a seguir o Fala Fogão lá no Twitter. O usuário é arroba falafogão1, número 1, está aparecendo aqui embaixo na tela. Assim você vai poder receber outras informações e opiniões que eu compartilho por lá. Dito isso, vamos em frente para falar a respeito dessa lateral esquerda do Botafogo, que nessa semana foi um assunto muito comentado, afinal de contas, a gente teve aquela venda do PV ao Internacional, uma venda sem pé nem cabeça. E à medida que a gente vai tendo mais informações, inclusive, sobre como essa negociação se deu, a gente vai ficando cada vez mais irritado, mais nervoso, porque afinal de contas, você considerar essa negociação do PV uma negociação que valia a pena fazer, realmente não tem a menor explicação. Até porque o Botafogo vai receber, por 25% que tinha lá do PV, mantendo os outros 25%, vai receber 2 milhões e 600, sendo que esse valor vai ser pago 1 milhão e 300 à vista e o restante parcelado em até 3 anos. 3 anos para o Botafogo receber 1 milhão e 300 por essa venda do PV. Além, é claro, dos 400 mil lá atrelados ao número de partidas. O PV vai ter que disputar 40 jogos para o Botafogo receber 400 mil reais. Então, a cada 10 partidas, o Botafogo vai receber 100 mil reais. É uma negociação que não resolve absolutamente nada os problemas do Botafogo. A gente já tem uma penhora de 20% do Osvaldo, Osvaldo de Oliveira, que vai cair em cima desse valor. E, logicamente, não vai fazer o Botafogo sanar os seus problemas financeiros nem até o fim dessa temporada, que dirá, por exemplo, ao longo do tempo. Além disso, o Botafogo, a gente tem que destacar, precisa de dinheiro para agora. Nosso problema não é daqui a 3 anos, é para agora. Então, assim, nada faz sentido nessa negociação. À medida que a gente vai tendo acesso a essas informações, a raiva vai batendo, a gente vai ficando mais pé da vida. E não à toa, a gente já começa a ver o programa de sócio-torcedor perdendo associados. O Botafogo estava com 16.429, agora está com 16.390. Então, já tem sócio-torcedor que está cancelando. O Botafogo, na verdade, conseguiu uma proeza que raramente a gente vê no futebol brasileiro. Que é justamente depois de 10 dias do lançamento do seu novo programa de sócio-torcedor, esse sócio-torcedor não crescer. Na verdade, ele ia encolher. Então, é justamente isso que irrita o torcedor. A gente vê que a gente tinha a possibilidade de conseguir um crescimento de receitas, mas por conta dessas decisões completamente equivocadas, a gente vê o sócio-torcedor encolher, a galera ficar ainda mais irritada e isso colocar uma barreira entre o Botafogo e o seu torcedor. Agora, um outro ponto que vale comentar a respeito da lateral esquerda, que não irrita menos do que essa situação do PV, é justamente o anúncio a respeito do Rafael Carioca. Não é que a gente vá lamentar o Rafael Carioca não fazer parte dos planos, mas a gente tem que lembrar como se deu as circunstâncias da contratação do jogador. O Rafael Carioca foi indicado pelo Marcelo Chamusca, jogou uma partida fundamental diante do ABC na Copa do Brasil, quando ele barrou o PV, né? PV que vinha sendo titular e fazendo bons jogos, do nada foi para o banco de reservas. Aí o Rafael Carioca jogou contra o Volta Redonda, depois contra o ABC. Foi mal nas duas partidas e, logicamente, não vai deixar saudade. Mas é um dinheiro que o Botafogo gastou, assim, totalmente desnecessário. O Rafael Carioca recebia mais do que o PV e do que o Hugo, e também do que o Lucas Barros. Então a contratação do atleta não tem nem pé nem cabeça também. Se a negociação do PV com o Internacional é uma coisa completamente sem sentido, a contratação do Rafael Carioca vai pelo mesmo caminho. Para um clube que diz o tempo inteiro que não tem dinheiro, o Botafogo tem um talento inacreditável de gastar o pouco dinheiro que tem de uma forma completamente errada. Verdade seja dita. Então essas coisas no Botafogo têm que parar de acontecer. A gente tem que fazer contratações de forma mais assertiva, tem que evitar o máximo desperdício. Não dá para a gente ficar trazendo os caras assim, ah, contrata esse cara aqui porque o treinador falou que ele é bom. Aí daqui a pouco passa dois, três meses, o cara não agradou, porque obviamente o terceiro reserva do Vitória não agradaria, e a gente está lá. Pagou salário, gastou dinheiro à toa. Um dinheiro que não precisaria ser gasto e poderia ser destinado para uma outra área do Botafogo. Isso tem que acabar dentro do clube. Isso aqui é primordial. E por falar em parar de gastar dinheiro errado, eu tenho que comentar aqui a respeito dessa questão do Conselho Fiscal, que pediu a investigação dos ex-dirigentes que terminaram essa temporada de 2020, justamente porque existem incongruências no balanço financeiro que foi divulgado em abril. Ou seja, o rombo de 2020 pode ser ainda maior. Então o Conselho Fiscal vai se reunir justamente para poder avaliar essa questão e também tratar de contratar uma auditoria independente para poder revisar essas contas do Botafogo. No fim das contas, é mais dinheiro que o Botafogo vai ter que gastar, porque você vai ter que contratar uma outra empresa para avaliar se aquela auditoria inicial que foi realizada foi realizada da forma correta. Então é mais uma vez o Botafogo fazendo as coisas de um jeito equivocado, gerando mais gastos e com isso o maior prejuízo para as contas do Botafogo. É inacreditável o que acontece no clube. É um ciclo sem fim que a gente vai repetindo. É aquele looping eterno das cagadas sendo feitas e o torcedor no meio do caminho ficando com o nariz de palhaço. Porque a gente não consegue ver um Botafogo forte justamente porque uma série de decisões equivocadas são o tempo inteiro tomadas. Essa situação no clube tem que parar. Uma hora tem que parar. Caso contrário, a gente não consegue ver no horizonte do Botafogo um futuro decente, um futuro onde a gente pode ter um Botafogo forte, competitivo, da maneira como a torcida merece. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessas situações, dessa situação do Conselho Fiscal pedir essa investigação? A investigação, claro, é necessária. Se você percebe que tem incongruências, que o rombo pode ser ainda maior. Mas é inacreditável como o Botafogo faz as coisas de um jeito assim, todo desleixado, justamente para gerar mais prejuízo. A quem isso interessa? Parafraseando aqui o Vinícius Assunção, que questionou isso quando foi falada aquela informação de que o Eduardo Frilo e o Jorge Braga estavam em rota de colisão. Mais uma vez, tem que fazer essa pergunta. A quem isso interessa? Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão. Sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp, redes sociais, para que mais Botafoguenses possam chegar por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Música Música